Olá a todos, mais um vídeo de leituras idas e aqui eu trago a vocês o gibi bimestral, lanterna verde número 3 Preço R$ 9,90, quantia módica, por um gibi muito bom, de 2 em 2 meses, de 50 páginas É tipo o gibi perfeito para quem quer ler gibi ocasionalmente Aqui continua a história do Grant Morrison, certo? Do lanterna verde Hal Jordan se infiltrando nos Black Stars Aqui ele faz o ritual de apogeu, o meu apogeu Isso é Cidade Negra, Cidade Negra? Não, Cidade Negra não Enfim, certo? Aqui a gente tem o lanterna verde Hal Jordan se infiltrando, passando por uns testes E depois ele tem que realizar uma missão para os Black Stars que vai deixar o seu julgamento... Que vai testar a sua lealdade, certo? Cara, a história continua boa, né? É continua boa, mas continua um pouco previsível, né? É continua um pouco previsível, certo? O que vai acontecer, que o Jordan sempre vai se dar bem, vai passar, que ele feita uns cabos meio zumbi, né? É meio previsível Agora, uma crítica que eu faço É que a história não é complicada, né? Ela não é complexa Mas o Morrison deixa muitas lacunas, certo? Muitas lacunas Muito, muito... Não deixa a história linear E isso pode deixar um pouco confusa, né? Mas ela fica mais complicada do que devia, né? Ela fica mais complicada quando, na verdade, ela é bem simples Ela é bem... Ela é bem... Bem simplória mesmo Aquele que se torna Black Star Parallax, né? Depois de uma história meio... É emocionante, meio mais ou menos, né? Como eu disse, boa, mas previsível E esse aqui sobre estranhos céus é aquele negócio que eu digo, né? Que ele altera a linealidade Ele deixa um pouco confuso, né? Um pouco complicado, sem necessidade Apenas pra... Sei lá, porque ele gosta de fazer isso, eu acho Pra desafiar... Pra gente forçar um pouco a mente da gente, né? Leon Sharp, como vocês podem ver Tá excelente... Continua excelente na arte, né? Muito boa a arte do Leon Sharp Essa foi a edição mais fraca até aqui Mas não foi ruim E ainda deixa um gancho muito bom Pra edição seguinte, né? Que aparece esse tal de... Perruídem aí Pro destino do Jordan, certo? Né? E a seguir, ó Bem-vindo às Areias Esmeraldas, né? Ou seja, o Morrison Parece que tá levando... Parece não Não sei se tá levando a outro nível Ou só tá enrolando a gente Cara, conto num bom gibi Recomendo muito Um dos melhores gibis, eu acho Né? Desse cenário mainstream aí Que tá rolando aí Melhor do que acompanhar Algumas patacoadas da Marvel Com seus vampiros aí Certo? E seus X-Men Certo? É isso Concordam, discordam Dê o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Apertem-se de notificações Obrigado a todos E saudações